O que é a borboleta? Geralmente, nos lugares que contêm poluição, dificilmente as borboletas serão encontradas lá. As mudanças climáticas fazem com que as borboletas fiquem extremamente sensíveis ou até mesmo a perca do seu habitat. O corpo da borboleta é dividido em três partes, cabeça, tórax e abdômen. No tórax são seis patas e dois pares de asas. No abdômen existem ovos, reprodutivos e vegetativos. Bom, este projeto tem como objetivo gerar novos conhecimentos, conhecermos novas borboletas, como elas vivem, onde elas se alimentam, qual seu tempo de vida, conhecer a transformação da lagarta para a borboleta, a importância delas para algumas plantas e qual seu tempo de vida e suas características, sua importância para a natureza. Vamos dar os conhecimentos sobre a corporeza, a vida, a vida e a alimentação. Entender a importância de cada um, a delas para o ecossistema. Será que a borrada, por exemplo, é biográfica sobre as espécies e como elas nascem, sobre a agenda do seu corpo, trabalhar em grupo com os animais que traz mal a elas, abordar principalmente o ciclo de vida, avaliar a espécie do município de Itarém. Em seguida, será feita uma avaliação das borboletas que identificamos aqui no município de Itarém. Compreendemos, então, que em lugares de extrema poluição, dificilmente as borboletas serão encontradas lá. Elas serão encontradas em lugares onde a oferta de alimentos é mais abundante. A borboleta custa quatro fases de vida. Em apenas duas delas, elas irão se alimentar. Fase lavar e fase adulta. Os objetivos são ampliar conhecimentos a mais sobre essas borboletas e entender a importância que ela traz para o meio ambiente. Vale ressaltar que a borboleta funciona como um termômetro ambiental.